Música Francisco Júnior, vem aqui que eu quero conversar contigo neste instante, cê é vergonha Não, ele vai arrastar lá o quintal, o que é que tu quer com ele agora? Olha aqui o que é que ele mandou no grupo que tá eu, Maneli, os meninos, só os meninos que jogam baralho, mas nós? Eu falo pra tu e falo pra tudinho, quem quiser me remover me roube, me resolve Mas tudo é pé inchado, bebedor de cana Como é que dá um bicho que recebe vergonha desse, quem foi que mandou tu pegar meu celular? Rapaz, isso aqui é cerveja de homem de verdade, rapaz Essas novas que saiu por agora, cerveja de menino Porque essa aqui, se você beber, não der dor de cabeça, não der caganeiro, não der uma azia, aí você é homem de verdade Rapaz, tu larga de mentir, não foi só três não, foi muitos, três foi só o que eu vi O cumpadi Zaqueu mesmo, ninguém viu mais ele, os alienígenas levaram ele lá pra riba Tá perdido pra lá, disse que ele fechou numa empresa de alienígenas lá pra cima também, tá trabalhando pro spa Rapaz, não vou saber lhe dizer quem gasta mais não, ó Mas uma vez eu larguei de uma mulher, ela levou tudo que eu tinha Uma boroca novinha que eu tinha comprado, uma monarca, até um carrinho de mão que o cabo me deram de presente, ela levou Em outra época eu larguei de uma amante, eu falei, ó, não te quero mais não, não quis nada, não levou nada Rapaz, uma vez eu passei dez dias lá direto, bebendo e comendo carne, e namorando, mas a mulherzada lá E a mocinha só anotando, passei dez dias, rapaz, mas no dia de sair pra acertar a conta Deu vinte e seis mil, eu dei uma charaquinha que eu tinha na época pra ela Rapaz, aquele homem é teimoso, não sei o que é não Ele teimarra comigo, dizendo que o cabo, eu falava assim pra ele, Jacó, o cabo não pode dormir até tarde Que os outros chegam e carregam a mulher dele, ele não vê, isso é conversa, rapaz Ele dormia até meio dia, o cabo chegou, carregou a mulher dele e a monarca que ele tinha Rapaz, no dia que tu tiver essas experiências que eu tenho aqui na carteira Olha o carimbão das empresas aí, aí você pode dizer que o senhor alcançou o sucesso E eu era ajudante, ó, ajudante de predeiro, de carpinteiro, tudo Eu pego e sei fazer Hoje eu não sei quem é mais não, mas antigamente, assim que eu cheguei do garimpo, com cada preta de ouro era eu Eu passei seis anos sendo o mais rico daqui, sustentando todo mundo Ninguém me dava um prego e uma barra de sabão aqui Eu sustentando todo mundo Por isso que o meu dinheiro acabou Eu fui lá na banca de aposta hoje E vi uma aposta sua lá contra meu time Sim, apostei Olha, é Deus no céu e meu time na terra Não, mas vai jogar com o Flamengo Não fale mal de meu time na rua que eu sei que você está falando E não me aposta de conta que você está jogando praga no time ali Não, irmão, na verdade seu time que não presta Não presta? Não presta, o time não presta Eu vou jogar contra meu time? Se ele falar só um negócio Pera aí, não vou falar não, vai pegar aqui dentro o negócio aqui Nunca tinha visto eu Vocês falam que seu Osmar não bebe Com dois braços quebrados Ô, seu Armando, estou falando aqui Eu toco a teclada com dois braços quebrados É verdade É verdade mesmo Você fala que o seu Armando não bebe Comprei esse bichão aqui, ó Apura É buxo Quem é que não bebe? Sim, o pessoal fala que você não bebe não O pessoal finge É porque você Olha Era só pra mostrar, tá bom já Tá bom, seu Armando Era só pra mostrar pro povo aqui Tá bom, tá bom Não, tá bom já Tá bom, seu Armando Era só pra mostrar pro povo, só Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Seu Armando, eu queria conversar um negócio com o senhor Não sei usar Separar as pernas do seu pai O que é? Não, eu queria ver o serviço de amanhã O que que tem? Como é que a gente vai resolver, porque Com tu trabalhando Sai daqui, canga Não, para conversar melhor Conversar Não tô te ouvindo, tu não tá me ouvindo, não? Pode saber Dá empreita de amanhã O que que tem? Que hora que é pra nós ir? Não, sai daqui Eu tô conversando com a Maria Chica Sai daqui Pera aí, Maria Chica Suja ela um pouco Toma? É Pra nós ir 5 horas, é? É Agora 4 horas, só por causa dessa saninha essa tua Então eu vou dormir Aqui não Sai daqui Vai, Roberto Tá aprendendo mesmo? Superei o mestre É assim Aprendi E Roberto, nós vamos ser amigos daqui pra frente Até Eu fui o curso agora, você vai ter que me pagar O que? Porque eu ganhei Vou te pagar, dispensar a parcela do curso, viu? Eu não preciso pagar da hora Esse mês não, só o outro Tá bom Marranha a parcela que era pra esse mês, eu vou jogar no outro Esse mês tu não precisa pagar O outro sim A outra eu pago as duas Isso Mas a desse mês tá dispensada Paga só no outro mês, as duas Tá? Entendi Mas eu tô bom agora, não tô? Não, tá mestre Gente, o Roberto Aprendeu demais E eu pensei Eu não dava nada por ele Por esse aluno Eu só chamava ele de balcó Olha o que ganha deu Ganhei Ele já conseguiu montar um chiqueiro Com três porco dentro Ei cidadão, o que você tá fazendo no meu padrão? Eu vim cortar essa energia aqui Deixa eu te falar Você não pode cortar Depois tu vê lá na empresa Há cinco meses atrás Eu pedi pra vocês Cancelar Aí não cancelaram Aí eu fiquei usando Mas não foi culpa minha O que eu tenho a ver com a tua vida? Mandaram eu vir cortar hoje Eu tô recebendo ordem Eu tô vindo fazer meu trabalho Eu vou cortar Eu já trabalhei muito disso aí também Tira a mão de mim O que você tá pegando em mim? Pera aí que nós vamos conversar Pera aí Não vamos conversar Não você quer conversar? Eu tô fazendo o que você quer Eu vou beber Gente Pedi pra ele gravar aqui Porque eu tô satisfeito De poder Tá dando oportunidade de trabalhar Pro Roberto As pessoas As pessoas que trabalham comigo Trabalham tão felizes Tão satisfeitas Ó Que trabalham cantando Vamos gente Eu odeio estar aqui Não ganho nem um pouquinho Só calo na minha mão Hein Roberto Nós estamos aqui de Figueiró Pitocantins Uhum E aí eu ouvi dizer Não disse pra ninguém não Tô falando só pra tu Que tem uma talha de Amanda Que mora aqui Que tá querendo tu só pra O que é isso? Massagem Não é massagem não É só pra Assim ó Hum Tá doida E aí eu ouviu estar aqui de Figueiró O que é que tem? Eu já tenho minha querida esposa Cláudia que amo tanto Não dá pra fazer essas coisas com outra pessoa não Não é só fazer isso com outra pessoa não Não é só fazer e não é comprimir isso de nada não Não é se arrumar Você é doida? Não vou não Ele tá cantando Eu vou pagar por as vinte e uma mil musga É vinte e uma mil musga É vinte e uma mil musga Não é? É isso É vinte e uma mil Musga É sei de o que você não me atende O que ele cantar Vou pagar ele tudinho Que ele cantar É vinte e uma conta É vinte e uma mil musga Me atende O meu telefone É pra quem você não quer O que você não me quiser Ô Ô Fala aquela do Barack Obama Olha pra ela Esse é mais cara Esse é nacional O dia tá acabando Ele merece Ele merece